Música 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 Que linda, tô de volta Quem tanto pediu sorteio nesse canal, olha os follows Quem tanto pediu sorteio nesse canal, chegou a hora Mas antes do sorteio, gente, eu queria muito deixar aqui o meu agradecimento pra Luana Lá da Luarte Comunicação, tá? Vocês perceberam aí que a capa do canal tá toda bonitinha Finalzinho dado dos vídeos, o começo com a vinheta Quem fez tudo pra mim do jeitinho que eu pedi foi a Luana É uma pessoa assim, muito querida, ela me atendeu super bem, tá? Como eu disse, ela fez tudo assim, ficou tudo muito do jeitinho que eu queria Eu achei incrível, tá? E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado E eu vou deixar o contato da Luana aqui abaixo Algumas pessoas me perguntaram mesmo como eu tinha feito, com quem eu tinha feito E o contato pra vocês também Vamos lá, gente, olha só, muita gente toda vez que tem sorteio fica reclamando Ai, eu queria que fosse no Instagram, queria que fosse só no Facebook Mas eu tenho feito sorteio no Instagram Até semana passada eu sorteei a máscara lá da Revlon Então fica ligadinho que sempre vai ter sorteio lá no Instagram também E hoje, o sorteio de hoje é patrocinado pela Pro Salon, tá? Pela Let Me Be E não são desapegos, são produtos novos Tem três máscaras novas, lacradinhas pra vocês A primeira delas é essa daqui, que vocês já conhecem Super famosinha, que é a Bio Restore É a minha favorita da marca, com toda certeza Vai pra vocês também essa daqui, que é a Desmaia Cabelo, da Let Me Be Que já tem resenha aqui no canal E a próxima é a Banho de Verniz, tá, gente? Let Me Be Banho de Verniz Super brilho aí nos cabelos Como vocês sempre me pedem Progressiva, pra colocar Progressiva no sorteio, tá, gente? Eu vou colocar fracionada Vai 250ml da Progressiva de Passo Único Que é a Protein Smooth Da Let Me Be Tá maravilhosa, sem formol Super famosa aqui na internet A regra é aquela de sempre Curte esse vídeo aqui Compartilha nas suas redes sociais Deixa aqui abaixo o seu comentário, tá? Pode deixar o seu e-mail Se quiser, que fica fácil de eu entrar em contato com você Caso você seja ganhadora ou ganhador E claro, a última regrinha tem que ser inscrito Inscrito aqui no canal, tá bom? Gente, são regras tão simples E assim, todo sorteio que eu faço É muito complicado de sortear Eu tenho que sortear várias vezes Porque eu entro no canal da pessoa A pessoa nem ao menos curtir o vídeo do sorteio, sabe? Então, putz, não custa Você curtir esse vídeo, ser inscrito no canal Compartilha em qualquer rede social Manda pelo WhatsApp pra algum amigo Mas compartilha esse vídeo E é só É muito simples, tá bom? Então, boa sorte pra todo mundo O próximo sorteio, depois desse Que eu quero fazer dois antes do 100k Tá? O próximo sorteio, depois desse Serão só de fracionados Serão 10 produtos fracionados Mas 10 produtos top, top mesmo Fracionados pra vocês, tá? E continuam os sorteios lá no Instagram também Então, é isso Fico por aqui Boa sorte pra todo mundo Super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma